Salve, salve, família Pertestate! Voltamos com o Super Mario Party! É nóis! Vamos com os irmões Mario, a líria de Mario e eu de Luigi, que a Isabelle pediu. Lembramos, Zez, aqui está. Aqui está especialmente para você. Especialmente para todos vocês. Exato, é claro. Aqui a gente vai para a nossa terceira. Terceira fileira de minigames. E prepare-se que vai começar a entrar uns minigames inéditos agora, hein? Vai ficar divertido. Olha aqui, estamos aqui na trincheira dos minigames. Freeplay. E aqui, há um dos minigames mais interessantes. Não acorde o ídolo. Você só passa a mãozinha nele. Faz o cairnhozinho sem acordar. Sem acordar, coitado. Porque ele fica muito nervoso quando ele acorda, gente. E o primeiro é a Rosalina. É a Rosalina. Que é totalmente aleatório. Nariz escorrendo, vocês me desculpem. Sou eu. É você. Tá dormindo. Tá dormindo pesado. Tô gostando. Vai, Mario. Faz bastante carinho aí, Mario. Agora vai começar a ficar arriscado. É. Ele já tá ameaçando acordar. O Aryo tá no receio. Rosalina. Ai, meu Deus do céu. Tá ficando complicado. Se dá um lado, vai acordar na minha vez. Ai, ai, ai. O Aryo. Ué, 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 ué. Ufa. Dormiu. É o Mario. Deu. Nossa. O Aryo. Acorda ele aí, vai. Sobrou pra Rosalina. Ai, eu tô lascado. Acertou. Dançou, Luigi. Só o Mario. Na primeira. Na primeira. Vamos para o... Minigames. Próxima fileira de Minigames. Framing. Framing. Esse aqui vocês já conhecem. A gente tá fazendo nuggets na fruta deleleca. Tá começando a cheirar. Minha cachorra tá... Impossível. Tá alucinada. Não, eu quero. Me dá. Ela tá aqui dançando com pompons pra chamar a minha atenção. É que vocês não tão vendo. Olha. Tá cheio das pegadinhas esse jogo aqui. Tá. Vocês sabem que a boquinha aqui brilha. Essa aqui vale mais. É, ela vale mais. Opa. Safado. Safado. Cachorro. Sem vergonha. Luigi ganhou. Luigi vence. Na primeira que eu fui passar na Wiggler. Eu não vi conforme, sabe? Eu não vi conforme. Próxima. Esse cara... Eu tô passando podreira pra Lília. Espirrou tanto na minha cara. É, que agora a Lília tá com podreira, coitada. Azar dela. É. Exatamente. Ninguém mandou ser casado, o cara pôde. Aqui a gente tem que tentar adivinhar. A gente tem os mais quadradinhos. Qual é o maior? Onde guardam mais quadrados? Chutei. A Lília tá de olho no meu. É. Olha só. Esperta essa menina, hein? Tem que ser rápido. E agora? Mario, velho. Aí. Ih, deu o Mario. Próximo. Chutei. Chutei também. Tem que ser... Tem que escolher rápido. Tem que ser muito rápido. Que suorina. Não, Luigi. Que suerte. Vamos. Ah. Sacada. E agora? Eu acho que é o vermelho, mano. Olha só. Ele ainda tá enxergando longe, ó. Chega uma rodada. Acho que vai dar a Rosalina, hein? Hey, chutei certo. Foi uma diferença grande. É. É que deu uma diferença grande. Isso é tudo porque eu tô com raiva do Igor. Ele me acordou do puto assusto. Ah, isso aqui é o Humble Fishing. Ah, isso aqui é legal. Vai pescar. É, tá nervoso? Vai pescar. É, isso aqui é pra quem gosta de pesca. Lembra da pesca da Thalik que a gente fez com a Mário Divertida? Ali, você sabe, né? Esse aqui, onde estiver tremendo mais, você joga pra cima e puxa. Você só pode pegar um peixe. Então, você tem que caprichar. Você tem que ver um que puxa bastante. Lá vai. Vou calmar ali de um dia de pesca. Opa, esse aqui tá puxando bem. Acho que eu peguei um grande ali. A gente pegou uns grandes. Não sei quem ganhou. Mas foram dois peixes grandes que eu vi. Dá pra alimentar uma família inteira. Ele passou podreira. Olha, tá com podreira. Azar o seu. Desculpa, gente. Olha só. Por um rabinho. Nossa, os peixes foram bem grandes, viu? Vocês gostam de pescar? Vocês já foram pescar? É. A Lina já pescou? Já. A família já faz muito tempo. Eu pesco, mas eu tenho dó dos bichinhos. Eu não consigo levar pra comer. Eu prefiro comprar na peixaria. Esse aqui é um pouco difícil. Esse aqui é o aplicado. É aquele que a gente tem que sentir a vibração. É. Esse aqui é difícil até de explicar pra vocês como é que funciona. Porque cada um tem uma vibração muito particular. E é uma coisa que você só sente quando você tá seguindo o controle. Vamos tentar prestar atenção. Primeira rodada. O avestruz. É uma vibração leve a cada bicada. Então são duas vibrações. Essa aqui é uma vibração intensa e que vai diminuindo aos poucos. Essa só é uma vibração. Esse aqui parece que tá mais fácil. Vamos ver. É a bomba. Com certeza é a bomba. Ou é o Spike, hein? Vamos ver. Falei que era a bomba. Tá vendo? Não acredito em mim. Não. Porque dá uma dúvida, né? É meio... É, mas eu achei... Bom, agora começa a complicar. Eu não consigo, ó. Nossa, é muito difícil. Puts. São todas muito parecidas. Essa é um pouco mais forte. É. E mais longa. E agora? Eu acho que é o polvo. Eu acho que é o polvo que eu senti duas vibrações. É. Tive a impressão. Tá? Sim. Tá tudo errado. Atenção. Olha aí. Eu sabia que a gente ia errar. Viu? Você não sabe porcaria nenhuma. É. Ou seja, a gente tá... Ó. A bala. Esse é um pouco mais forte, parece. A vibração no controle. Nossa. Parece que os três são super iguais. Essa é a sensação que eu tenho. Futs. Chutão. Chutei. Eu acho que não é a bala. Eu também acho que não. Eu acho que eu senti a bala um pouco mais forte. Mais forte. Vai. Tá vendo? Como a gente sabe tudo. Nossa. Mas é um... Dá orgulho de jogar com pessoas tão entendidas. Nós somos muito bons. Aê. Todo mundo aplaudido. Nossa. A gente não sabe nada mesmo. Minha cachorrinha agora. Ela tá fazendo embaixadinha. Imitando o Robinho. Lá vai. Próximo minigame. Detectores de metais. Esse aqui é um dos inéditos, gente. Esse aqui se inspira muito. Naquele dos Chaves que vocês gostam. Você tem que sentir onde ele tá vibrando. E aperta. Os espaços onde tem moeda são limitados. E você não pode ser atingido pelos Cactos. Se você é atingido, você perde a moeda. Esse aqui não é tão aleatório quanto o do Chaves. Você tem mais ou menos como descobrir onde as moedas estão. Nossa, eu não sinto vibrar nada. Tô louco. Olha, só sobrou um espaço de moeda também. Todo mundo papou tudo. É, o Luigi papou tudo. É, o Luigi é um ganancioso capitalista. Agora é outro de moedas. Outro de moedas. Esse aqui é pra ver quem é ganancioso de verdade. Porque essa aqui a gente, inclusive, já fez uma vez. Mas você que ainda não viu, você só pode escolher uma nuvem. Só que você tem que torcer pra que ninguém escolha a mesma nuvem que você. Senão vocês batem cabeça. Vocês batem e ninguém ganha nada. Vai. Nós dois nos demos bem, você viu? O Mario e a Rosalina tiveram a mesma ideia. Ai, ai, ai. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Aí, ó. Segue o jogo. Meu Deus do céu. Eita, não sei se eu fiz uma boa coisa. Hum, tô achando que ela vai pro meu. Ela ainda ficou parada. Ah, eu cliquei pra ele. Ué. Eu cliquei pra esse mesmo. Não foi. Não foi. Sorte é minha, né? Ah, sua gananciosa. Eu, né? Aham. Pior que aquela hora eu cliquei, não foi. Não clicou parado. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Ah, Rosalina. Olha, ninguém foi lá do meio. Nossa. O Mario foi o pior. Poxa vida, o Mario realmente tem um coração assim, bem desapegado de dinheiro. Pois é, pois é. Parabéns, Mario. Parabéns. Ó. Olha pro jogo. Olha lá. É, sigam o dinheiro. Agora vocês não vão se livrar do dinheiro. Agora é dinheiro. Mas sigam o dinheiro. Olha, ó. Você vai andando e desviando dos obstáculos. Tá certo? Tá certo. E aí você, você tenta pegar a maior quantidade de moedas. Tá certo? E se você conseguir, você é o campeão. Tá certo? Ai. Ai, me jogaram pra fora aqui. Sem vergonha. Ai, peraí que eu vou tentar ganhar isso aqui. Olha aí. Nossa, não peguei uma moeda, seus capitalistas. Ai. Eu tô com zero moeda, gente. Você pegou todas no outro. Mas tô com zero moeda. Vai, vai, fala. Isso não tem graça. Eita, lasqueira. Olha só. Ai. Ai, o Mario caiu. O Mario na última. Que jumento. É uma virada espetacular. Nossa. Eu achei que você ia ganhar todo o dinheiro. Falando, ele não é ganancioso mesmo. Realmente, o Mario não gosta de ganhar dinheiro. Lightning Hound. Olha aí. Aqui você tem que pegar as moedas. Ó, você tem que fugir. Porque o bicho vai ficar jogando raios. Beleza. Ele vai falar. Raios! Vai, raios! Roda, roda, vira. Solta, roda, vem. Aí, lá vai. Pegar as moedas. E cuidado com os raios. Opa. Ai. Vai pra lá. Eita, lasquei. Oi. Agora sim, o Mario também. Finalmente. Finalmente. Aí, se todo mundo fica feliz, porque esses são os jogos de moedas. Eles não são contra, né? Você ganha a quantidade de moedas que você pegar no jogo. Sim, sim. Mais dinheiro. Tempo é dinheiro. Aqui você tem que pisar nas moedas, mas tem que tomar cuidado pra não pisar na bomba. Beleza. Porque se você pisar na bomba, você perde todas as moedas. Exato, exato, exato. Vamos lá. Oi. Ai. Nossa, já comecei bem. Eita. Nossa, eu perdi todas. Ai. Bomba na minha cabeça. Olha a cara do Luigi. Tá vendo que dá ser gracioso, Luigi? Pula na bomba. Perdeu. E perdeu. E aí, vocês gostaram dos jogos de dinheiro? E aí, gente, gostaram? Esses jogos são bem legais. Sim. E prepare-se que na próxima rodada serão jogos inéditos. Mais jogos inéditos. Tem bastante minigame novo. Muita coisa legal aí pra vocês. Então, se vocês estão gostando, não esqueça de deixar uma super curtidinha. Comente. E inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adições favoritas, deixe um super abração. Até o próximo vídeo de Super Mario Party, galera. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.